Acentuação Acentuação gráfica A acentuação gráfica refere-se à intensidade em que são pronunciadas as sílabas das palavras. Aquela que é pronunciada de forma mais acentuada é a sílaba tônica. As demais, como são pronunciadas com menos intensidade, são denominadas diátonas. Para aplicá-la corretamente faz-se necessário a apropriação de alguns conceitos básicos, tais como O conhecimento do alfabeto da língua portuguesa A classificação das vogais e palavras O alfabeto De acordo com a nova ortografia, foram reintroduzidas no alfabeto as letras K, W e Y. O alfabeto passa a ter 26 letras. As letras K, W e Y continuam a ser usadas na escrita de Símbolos de unidades de medida KM, quilômetro, KG, quilograma, W, Watt Palavras e nomes estrangeiros e seus derivados Shakespeare, Shakespeareano, Newton, William, Shaw, Plainground O alfabeto é composto de vogais, A, E, I, O, U, e as demais, consoantes. Foneticamente as vogais são classificadas como vogais, A, E, O, e semivogais, I, U. Encontros vocálicos são encontros de vogais ou semivogais, sem consoantes intermediárias. Eles acontecem na mesma ou em outra sílaba e são classificados em, ditongo, tritongo e ato. Introdução Ditongo Dois elementos vocálicos, A, E, I, O, U, na mesma sílaba. Encontro de vogal mais semivogal ou de semivogal mais vogal, que ocorre na mesma sílaba. Buei Sorriso saudável Tritongo De acordo com a localização da vogal e da semivogal, os ditongos podem ser, crescentes ou decrescentes, nasal ou oral. Tritongo Tritongo é um encontro de semivogal mais vogal mais semivogal, que ocorre na mesma sílaba. Exemplos Uruguai U Ru Guai Saguão Sa Sa Guão Enxaguei En Cha Guai Os tritongos podem ser orais ou nasais. Iato Dois elementos vocálicos seguidos, mas em sílabas diferentes. Ca I Da Sa U Va A A planta estava caída. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Munosílabas, quando constituídas de uma só sílaba. A, meu, me, nos, vós, pá, paz, quais, sol, de, ves, gis, bis, tu, eu, mim, ti, si, nós, nós. Sol Sol Paz De sílabas, quando constituídas de duas sílabas. Rua A Herói Sa Guão Á Gua Ca Zá Mu Tu Sonhar Li Vro Ritmo Bi Ceps For Ceps Mi Lho Rua Á Água Tris sílabas, quando constituídas de três sílabas. Á Lu Nu Cri An Sa Eu Urão Pá Português Já Né Lá Guer Rei Iro En Chá Guar Guerreiro Aluna Polisílabas, quando constituídas de mais de três sílabas. Pá Á Á Lê Lê P P Do Es Tu Da Te A Mi Da Lá U Ni Ver Si Da De Estudante Universidade Classificação quanto ao acento tônico. Oxítonas, palavras cuja sílaba tônica é a última. Exemplo, funil, parabéns, rapaz, saci. Saci. Parabéns. Paroxítonas, palavras cuja sílaba tônica é a penúltima. Exemplo, escola, retorno, bisteca, afável. Escola, escola, retorno. Proparoxítonas, palavras cuja sílaba tônica é a penúltima. Exemplo, lâmina, público, paralelopípedo. Lâmina, público. Monossílabos. Observação, os monossílabos podem ser, átonos ou tônicos. Átonos. Palavras com apenas uma sílaba, átona. Podem ser, átonos ou, á, us, ás, um, uns. Pronomes pessoais oblíquos. Me, te, si, o, á, li, nos, vos, us, ás, lhes. Pronome relativo. Que. Preposições. Á, com, te, por. Combinações e contrações de preposição. Ao, do, da, no, á, na, das, dos, nos, nas. Conjunções. E, mas, ou, se, nem, pois, que. Observação, os monossílabos podem ser, átonos ou tônicos. Tônicos. Palavras com apenas uma sílaba, tônica. Podem ser. Substantivos. Flor, sol, mar. Adjetivos. Mal, má, bom. Verbos. Por, dá, de, vi. Pronomes. Nós, vós, tu, mim, ti. Adverbios. Ká, lá. Como sempre, deixe um like, se inscreva e ative as notificações. Assim você contribui para uma melhor educação de forma gratuita. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima.